Já é tarde, eu sei Pra conversar Mais um sono não vem Se eu não falar Te dei meu coração Dei meu violão Só pensando em ficar Te dei minhas palavras em vão Fiz uma oração E o tempo te levar Te procuro em mim Não me encontrei Tudo o tempo já É tanto faz Solidão A dois O que acontece aqui dentro Eu não sei Por que que tudo foi desbotar O filme acabou, nem notei Quando a conta Estava só Eu esperei que o tempo trouxesse de volta O que se perdeu O que se perdeu Mas já Não há razões Pra acreditar Eu te procuro em mim Não me encontrei Quando o tempo já É tanto faz É tanto faz Solidão A dois O que se perdeu O que se perdeu O que se perdeu O que se perdeu Eu não sei Eu não sei Por que que tudo foi desbotar O filme acabou, nem notei Quando a conta Estava só Porque tudo foi desbotina O filme O filme Tak O filme Tchau Tchau Amém.